Eu vou começar por ti, Isabel, pode ser? Está descendo, vou botar a cabeça aqui. Ah, esse nome é mulher. Não esquece de segurar o cabelinho. Eu vou dar uma deitadinha. Isabel, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Não sei, eu vou secar a cabeça.